Olá gente linda e aí, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo muito legal aqui que vocês adoram. Lembra que eu fiz aquele carrinho lá inspirado na loja Leroy Merlin? O link é esse daqui ó, se você não viu, vai lá conferir que eu fiz um carrinho multiuso muito legal. E quando eu fiz esse carrinho, sobrou então as tampas das caixas e eu falei pra vocês que eu ia fazer um projeto e ia mostrar aqui no canal como eu ia reaproveitar essas tampas. E hoje é o vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Mas antes eu quero falar pra vocês, se você não sabe como pintar caixinhas de MDF, não sabe como fazer essas caixinhas lindas, a gente encontra aí pra vender. Então, tem um link aqui embaixo ó, na descrição desse vídeo que você pode ir lá, aprender a fazer lindas caixas e começar até a ganhar um dinheiro extra revendendo essas caixas decoradas. Gente, é um curso bem simples, muito fácil, que você com certeza vai conseguir fazer e o curso dele é muito bom, porque vocês vão aprender lindas técnicas aí pra fazer essas caixinhas MDF decoradas. Fica a dica, o link tá aqui embaixo. Agora, vamos lá conferir o vídeo, todo o passo a passo de como eu transformei as tampas em lindas bandejas. Vamos lá. Então, pessoal, essas aqui são as tampas, né, que eu vou estar reaproveitando nesses projetos de hoje. A primeira ideia, eu vou usar a cola de silicone fria, ou pode ser uma cola instantânea, tesoura e a fita espelhada. Essa fita aqui eu já tinha ali em casa, mas você encontra aí pra comprar em lojas de artesanato por metro. Na outra bandejinha, eu vou usar meia pérola, essas aqui são adesivas, mas mesmo assim ainda vou usar cola pra fixar bem. E aqui eu tenho esses pezinhos de resina que eu comprei na Fazendo Arte aqui do Tabuão, que é uma lojinha pra artesanato. Lá você encontra esses pezinhos aqui de resina pra colocar em bandejas. Pra pintar, gente, eu vou usar primeiro essa tinta aqui, é uma tinta da Coral, a base de água, pra metais e madeira. Coloquei uma bisnaguinha preta pra ficar cinza. E a outra bandeja, eu vou pintar com a tinta PVA da Acrylex, na cor Mineral. Aí também vou pintar os pezinhos no mesmo tom. A primeira coisa que eu fiz foi, então, começar a pintar todas as duas tampas, né, gente? Eu pintei tanto por dentro, quanto pintei por fora. Aqui, ó, como eu falei pra vocês, era uma tinta branca da Coral, a base de água, pra metais e madeira. Coloquei umas gotinhas da bisnaga, aquela bisnaguinha preta que a gente compra baratinho. E pra fazer o tingimento aí nessa tinta, até chegar nesse tom de cinza que eu queria. Da mesma forma que eu pintei essa caixinha aqui, eu pintei a outra na cor Mineral, tá? Da Acrylex, usando um pincel. Gente, é bem simples. Da mesma forma que eu pintei lá essa daqui, eu pintei a outra. A outra eu não vou mostrar porque não tem necessidade. É só ir molhando o pincel na tinta e pintando. Você pode usar tinta acrílica pra artesanato, você pode usar tinta PVA pra artesanato. Ou essa tinta aí da Coral, da Souvenir, que tem várias marcas que é própria pra madeira, beleza? E eu uso sempre a base de água, que eu acho mais fácil pra trabalhar. Depois que eu pintei a tampa por dentro e por fora, eu deixei ela secando. Aí comecei, então, a pintar os pezinhos. Os pezinhos eu quis deixar na mesma cor da bandeja porque eu acho que vai ficar com a aparência mais bonita. Mas você pode pintar também um pezinho de um outro tom que não tem problema. Mas você pode pintar também um pezinho de um outro tom que não tem problema. Aqui, pessoal, já tô com os pezinhos e a bandeja também toda seca. Ó, esses pezinhos vão ser colocados assim na quina. Dá um charme todo especial na bandejinha. Na verdade, a tampa acaba ficando com cara de bandeja, né? Eu vou fazer essa primeira que eu falei pra vocês, que é usando a fita espelhada. Essa fita espelhada aqui, gente, é muito fácil de trabalhar. É só a gente colocar ali na bandeja, ver qual o tamanho de fita que a gente vai precisar e recortar. Pra recortar essa fita espelhada, a gente consegue cortar ela usando uma tesoura ou o estilete. O que você achar mais fácil aí. Vou cortar com a tesoura, ó, pra vocês verem que dá pra cortar tanto com a tesoura quanto com o estilete. Ali, como vocês viram, eu vou medir o tamanho que eu ia precisar. Depois eu vou medir aqui, ó, a lateral pra saber qual altura que eu iria precisar. São dois filetinhos só. Aí você também pode recortar. Agora eu vou cortar, mostrando pra vocês, ó, com o estilete. Que é bem mais prático e mais rápido pra cortar. Com as fitas todas cortadas, agora é só colar. Passa a cola de silicone na lateral e vem colando a fita espelhada. Se você não tiver a cola de silicone, você pode usar a cola instantânea ou aquela cola universal que dá super certo, gente. Aí, aqui você vai colando, arrumando pra ficar retinho, não ficar torto. Qualquer coisa, você pode usar uma fita crepe pra auxiliar ali, pra não sair do lugar até essa cola secar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois de colocar a fita espelhada nas laterais, tá? Eu coloquei, não coloquei por dentro, só nas laterais mesmo. Vou colar os pezinhos. Os pezinhos é a mesma coisa, gente. Passa a cola, tô usando a cola de silicone fria, e ajeita ali no cantinho. Depois que você colar os quatro pezinhos, você vai reservar essa bandeja e esperar essa cola secar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quanto a outra bandeja está secando, vamos fazer essa daqui com pérolas, tá vendo? Só pintei também e pintei os pezinhos com a tinta PVA da Acrylex na cor mineral. E vou usar as meias pérolas adesivas, só que pra ela fixar bem aqui na bandeja, gente, eu vou usar também a cola aí de silicone fria. Aí é só destacar, passa a cola e vai fixando aí as pérolas. É só fazer como eu mostro no vídeo que você vai conseguir fazer aí na sua casa também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, gente, como ficou uma bandeja linda. Olha isso. Diria que ficou com cara de loja, olha só. Eu adorei, ficou muito fofa. Espero também que vocês tenham gostado, porque eu amei ter feito esse projeto aqui. Eu achei que ficou muito linda mesmo. Olha só que fofura. Gente, olha só se não ficou a cara da riqueza essa bandeja aqui. Foi a minha preferida. Foi a minha preferida. Ganhou meu coração, olha só. Ficou muito linda, gente. Eu adorei ter feito. Coloquei o espelhinho só na lateral, dentro, ó. Ficou sem o espelho. Mas ficou linda essa peça, gente. Linda mesmo. Vale super a pena a gente estar fazendo. Olha isso. E aí, gente linda, gostou? Vocês viram que simples? Eram algumas tampas que poderiam ter sido descartadas, mas se tornaram aí, ó, duas lindas bandejas. E eu particularmente amei, gente. As duas ganhou meu coração e eu vou usar muito aqui na minha casa. Lembrando, se você não sabe como pintar caixinhas, não sabe como fazer essas lindas caixas decoradas, gente, não entende nada, que tal fazer um curso? Então, deixei aqui embaixo, na descrição desse vídeo, um link com um curso bem legal pra você aprender a fazer caixas decoradas. Essas caixinhas em MDF, tá? É um curso bem simples, fácil, que você pode fazer na sua casa, online, pelo celular, pelo computador, enfim. A hora que você quiser, até de madrugada, você consegue fazer esse curso, tá? E o preço dele é bem baratinho. É só você clicar no link aqui abaixo e ter todas as informações de como aprender a fazer essas caixinhas, beleza? Fica a dica aí, o link tá aqui embaixo. Agora, se você ainda não me segue no meu Instagram, Dicas da Carla, vai lá, porque eu posto diariamente várias coisas, várias dicas que eu uso aqui na minha casa pra vocês, tá bom? Um grande beijo e até o meu próximo vídeo.